Vamos falar. Tarde violenta no trânsito aqui em Goiânia. Uma mulher grávida de 5 meses, identificada como Meiriane Ster Luiz Cotrim, de 28 anos, e a filha dela, Vitória Luiz da Silva, de 4 anos, foram atropeladas e morreram no local. Elas estavam atravessando na faixa de pedestres, ali na Avenida Independência, no centro de Goiânia, bem acima, em cima do viaduto da Marginal Botafogo, perto da rodoviária. Segundo informações da delegacia que investiga os crimes de trânsito aqui na capital, além das vítimas fatais, o homem, que é o marido da mulher e pai da garotinha, também estava junto, mas ele conseguiu ver o veículo se aproximando e desviou. Ele saiu ileso. A condutora do carro foi submetida ao teste do bafômetro, que deu negativo. Agora, a polícia vai investigar o que realmente aconteceu nesse acidente. E olha...